Então, quem fala é Carlinhos, Carlinhos Troll, segue aí, de Barrinha Nova. É só um comunicado rapidinho, porque vocês sabem que eu tive um problema nos meus canais menores, no Carlinhos Gameplay, no Carlinhos Vlog, que eu primeiramente assinei com a TGN e pedi pra sair, porque o contrato permitia que eu podia sair. Eu levei mais de 30 dias pra conseguir sair, e agora que eu saí os 3 vídeos primeiros que eu coloquei no Carlinhos Vlog, eu não tô conseguindo monetizar, e sendo ameaçado de tomar strike. Pelo AdSense, se eu monetizar. Então, eu não vou entrar em detalhes da minha discussão com a TGN, porque tá feia, eu vou perder os canais. Vou perder o canal Carlinhos Vlog, e vou perder o canal Carlinhos Gameplay. Porque eu não consigo monetizar eles, eu não consigo assinar parceria com a Machinima neles, eu não consigo fazer mais nada neles. Então a TGN conseguiu. Se tu assina com a TGN, é bom tu não largar a TGN, porque tu tá fudido e não vai poder monetizar depois. Então, eu tô abrindo um canal novo. Chamado Carlinhos Troll TV. Tá aí o logo na minha frente, Carlinhos Troll TV. Eu tô abrindo esse canal pra ser uma mescla do Carlinhos Vlog e do Carlinhos Gameplay. Eu já botei um videozinho informativo do que vai ser o canal. Vou botar o link aí pra vocês se inscreverem. Carlinhos Troll TV vai ser onde eu vou postar meu vlog diário. O pessoal que acompanha o Carlinhos Vlog, o Carlinhos Vlog está se mudando pro Carlinhos Troll TV. O Carlinhos Vlog vai ser um quadro do Carlinhos Troll TV, que vai ser meu vlog praticamente diário. Então segue lá, se inscreve lá, vai ter gameplay, vai ter coisas de tecnologia. Não é o que eu queria fazer, porque eu já tenho uma média de 2 mil views diárias no Carlinhos Vlog, mas eu vou ter que fechar o canal porque eu não consigo fazer nada com ele. Não é o que eu queria fazer. Vou ter que fazer por obrigação. Então eu vou mesclar esses dois pra ficar uma coisa mais dinâmica. Segue lá, se inscreve lá, dá joinha nesse primeiro vídeo pro pessoal ficar sabendo, compartilha pra ajudar. Tá? Sinto muito, é um videozinho só informativo. A gente esteve em Boston ontem e a gente vai fazer um vídeo bacana de Boston. Com muita coisa bacana. Encontramos a tal da... como é o nome da mulher lá? Tyra Banks. Aquela que apresenta o American X Top Model. Eu filmei ela, filmei minha mãe empurrando a porta na cara dela. Vou mostrar depois. Então, por favor, se inscreva no novo canal. Volto depois.